Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E cara, eu vou confessar pra vocês, é o décimo vídeo que eu tento gravar aqui, falo muito, acabo não gostando, tento regravar, porque eu sempre tento trazer o melhor conteúdo pra vocês e a gente aparece aqui nas vitórias, precisa aparecer nas derrotas, né? Uma situação que, enfim, ninguém gosta de vir aqui, botar a cara, falar em um jogo que o Atlético entregou tão pouco, já vinha entregado pouco no jogo contra o Santos, mas ali eu acho que foi uma situação até melhor, o Atlético se comportou bem em vários momentos do jogo, conseguiu fazer o gol, conseguiu chegar em algumas situações no adversário, ontem não, ontem o Atlético teve duas bolas, perde só essas duas bolas, teve erro de arbitragem, mas a gente não tá aqui pra falar só da arbitragem, longe disso a gente tá aqui pra responder essa pergunta que eu me propus a responder pra vocês. Como lidar com uma derrota? O torcedor lida da maneira que ele quiser, não tô aqui pra ser, enfim, sommelier de como torcer não, vocês podem criticar, pedir a cabeça de quem quiser. Eu vou fazer diferente, eu vou tentar seguir um pouquinho o lado da razão nesse epicentro negativo do trabalho do Dorival Júnior e do Atlético em 2020. Acho que a partida contra Santos e contra Palmeiras mostraram que o time conseguiu piorar das piores atuações da temporada, contra o Flamengo, contra o Colo, enfim, foram duas partidas bem complicadas mesmo, mas a gente precisa levar em consideração um ponto. Dorival Júnior não tava treinando a equipe, óbvio que é o trabalho dele, óbvio que é a estratégia dele, mas você ter um treinador ali faz diferença, se não é botar qualquer coisa ali, o analista técnico, que às vezes sabe, até mais que o treinador, botava ele ali, se não, o treinador é o cara que levanta a moral do time, é o cara que tem peito pra cobrar o time, não sei se o Lucas e o Silvestre tem esse peito, então é uma situação que a gente precisa levar em consideração. Nos dois piores jogos da Atlético na temporada, Dorival Júnior não tava ali, mas como lidar com uma derrota, como a comissão técnica tem que lidar com uma derrota, como o treinador tem que lidar com uma derrota, como o grupo tem que lidar com uma derrota. Levando em consideração que isso é uma opinião minha, eu acho que é uma opinião que vocês vão gostar, vocês vão compreender o que eu tô falando aqui. Não vou falar que ninguém tem que ser demitido, porque eu acho que não é meu trabalho aqui, óbvio que isso é um trabalho, mas é, cara, tentar pensar em caminhos pra melhora do time, analisar o trabalho, e fazendo uma análise, eu acho que existem problemas táticos, técnicos e comportamentais, eu vou citar a vocês. Táticos, técnicos, o Dorival traçou uma estratégia, uma estratégia que é até alinhada com o que vem acontecendo no futebol mundial, alguns técnicos têm um esquema muito parecido com o Dorival, mas é uma estratégia que não veio dando certo nas últimas duas partidas, isso é um fato. O Atlético, em outros momentos, teve jogos onde começou bem, melhorou, piorou, depois jogou mal de novo, então tinha uma irregularidade na partida, mas vinha o resultado, a gente acabava se apegando ao que vinha acontecendo de bom. O Atlético, com essa estratégia, só vem jogando mal durante 180 minutos, então a gente tem que se apegar ao que não tá acontecendo. Então, é um time que é pouco agressivo, e eu acho que isso parte do comportamento também, então uma estratégia, junto com o comportamento da equipe, então não tem agressividade, o time não tenta machucar, o time adversário, eu não falo machucar, entrar com o carrinho, dar um soco na cara, que nem o jogador do rival fez ontem. Tô falando tentar finalizar, tentar meter uma bola na área, tentar chutar de longe, tentar enfiar uma bola, ser mais proativo no último terço de campo, ser mais proativo na hora de tentar fazer o gol, porque o Atlético vem acumulando partidas, onde tem uma chance, duas chances, e parece que não vai sair mais, parece que aquela posse de bola, que não é algo errado, o Atlético não tá errado em querer ficar com a bola, mas uma posse de bola pouco produtiva, acaba gerando muito problema. Então, esse problema tático e técnico, passa pelo comportamento também, de ser pouco agressivo, de ter pouca proatividade, e na questão técnica, sabe? Tem jogador ruim que é super proativo. Ontem teve o Botafogo Atlético Mineiro, o time do Atlético Mineiro é muito melhor que o time do Botafogo, só que o time do Botafogo conseguiu agredir o Atlético Mineiro a partir de uma estratégia e a gente precisa levar esse jogo até como base. Não precisa ter os melhores jogadores do mundo pra chegar ao bom adversário, ainda mais do melhor tipo do Brasil. A gente tá falando do Atlético Mineiro, que vem jogando bom futebol, o São Paulo é dinheiro pra carimba gasta. E do Botafogo, que é um time que é o oposto, crise financeira, jogadores desconhecidos, e mesmo assim, uma estratégia que conseguiu agredir o time do adversário, porque os jogadores se comportaram de maneira cara, vou pegar a bola, vou pra cima. E daí que é o Atlético Mineiro, sabe? Então, acho que esse comportamento precisa ser alterado, de ser mais agressivo, tentar chegar mais no gol. E essa posse de bola também gera uma desconcentração, o time fica meio desesperado, acaba não sabendo o que fazer, acaba perdendo o meio da partida e vem gerando muitos erros defensivos. Então, essa questão da agressividade do poder de concentração, eu já vinha falando há algum tempo, desde o jogo contra o Londrina. E a ineficácia do esquema, a ineficácia da estratégia de chegar ao bom adversário, potencializam essas duas situações. Então, óbvio que não está certo, óbvio que não está bom. Entendendo o problema, eu acho que é o principal, que a gente está aqui, entender o problema. Agora, qual é a solução? Talvez eu não saiba a solução, mas eu vou falar isso no próximo vídeo, que eu vou falar qual timidade enfrentaram o Fluminense, na minha opinião. Mas a solução é mudar. O Atlético precisa mudar a comissão técnica, precisa mudar a diretoria, o departamento de futebol, precisa fazer uma cobrança, porque entendendo a capacidade de mudar, de criar soluções, de buscar um plano B, a gente vai entender se não precisa mudar o técnico. Até agora, eu não sou a favor da demissão do Olival, acredito que se ele estivesse ali na beira do campo, seria diferente, mas a gente precisa entender agora. Pô, chegou num ponto que ele precisa dar uma alternativa, uma alternativa tática, uma alternativa na escalação, porque do jeito que tá, não pode ficar. Muita gente menospreza o campeonato estadual, mas eu vou lembrar de um caso muito interessante. O Eduardo Barros, esse profissional super qualificado, que tá aí, eu gosto muito do Eduardo Barros, antes do Olival ser contratado, acho que ele deveria ter permanecido como técnico do Atlético, pelo profissional capaz, capacitado, enfim, todos os elogios que eu posso fazer, o Eduardo eu vou fazer, mas no campeonato paranaense, o Atlético começou jogando de maneira bem semelhante, o Atlético profissional vem jogando, saída de três, puxando um lateral, meio campo com muita mobilidade, tentando atacar os corredores, uma referência, os dois pontos bem abertos, era quase igual, a estratégia era quase igual. Não vinha dando certo também, o Atlético até que começou bem, mas depois foi caindo, pouca produtividade, muita posse de bola, e como eu falei, posse de bola não é algo ruim, posse de bola produtiva, posse de bola agressiva, não dá para a gente ter um trauma gigante em relação ao Diniz e não querer que o time fique com a bola, o time tem que ficar com a bola, mas tem que ficar com a bola indo para cima, agredindo o adversário, tenta na direita, não dá a volta, tenta na esquerda, sabe? Então é uma situação que ficar com a bola não é ruim, mas era pouco produtivo também no time de aspirantes, escalava Breno Roque, se escalava em Língues Carioca, escalava vários jogadores, só que o Eduardo Barros teve uma predisposição, foi proativo o suficiente na hora de mudar, manteve o Pedrinho, botou o Reinaldo, botou o Jajá, botou o Mingote, botou, enfim, outros jogadores ali no time titular, mudou a zaga para Luan Patrick, que ainda era do time da Copinha, assim como o Jajá, botou o Pedrão, e o time começou a ganhar alguns jogos, jogar melhor, jogar bem, fazer gols, potencializar o futebol de alguns jogadores, porque a gente está falando ah, Marquinhos Gabriel Rui, Carlos Eduardo Rui, cara, mas será que essa estratégia potencializa os jogadores que você quer usar? Ou você bota os jogadores ali, faz o que eu estou pensando e se vira? Óbvio que ele não vai se sentir confortável, não sei nem se é o caso, mas eu estou falando que às vezes estratégias específicas potencializam jogadores específicos, e o que eu estou vendo é estratégias tirando o potencial de alguns jogadores, sabe? Então, acho que precisa mudar, acho que o Dorival precisa apresentar um plano B, acho que o Silvestre precisa apresentar mais pulso, se fazer presente ali na área técnica, que é algo que o pai dele se faz, e o time precisa ser mais explorativo, o time precisa ser mais agressivo, porque muita gente pede os jogadores jovens, porque muita gente pede a piazada, inclusive eu, que está no DNA do Atlético, está na filosofia do Atlético, ser agressivo, ser ousado, ir para cima, ser ofensivo, e por natureza esses jogadores acabam sendo isso por serem jovens, de não terem medo de errar, irem para cima, serem corajosos, sabe? E é algo que o Atlético principal não vem sendo, Carlos Eduardo não é corajoso, não é ousado, não é ofensivo, não é, enfim, não tenta ir para cima para ver o que dá, mas o Reinaldo talvez faça isso no time do marco, sabe? O Marquinhos Gabriel não está fazendo, mas talvez o Pedrinho faça isso, o Richard não está fazendo, mas talvez o Christian faça isso, o Atlético não pode lidar com essa geração super talentosa como solução, não é todo ano que vai acontecer 2018 novamente, que vai mudar o treinador, vai botar a piazada e o time vai voar e ser campeão, óbvio que não, mas tem que olhar com melhores olhos, porque o sistema defensivo até vem usando bastante o Jovens, Kelvin, que deve ser titular, ontem foi o menor dos problemas, foi até bem em alguns momentos da partida, Abner, Halter, sabe? Os jogadores mais jovens vêm tendo oportunidade, entre o Cauã, entre o Christian, mas sai na frente, Pedrinho precisa de mais minutos, testa o Reinaldo, testa o Jajaja, botou o Vitinho, o Vitinho conseguiu entregar alguns pontos, mas não está rendendo mais, testa o outro jogador, sabe? Tenta se incomodar com a situação, pelo menos demonstrar algum incômodo, óbvio que o Lucas Silvestre não está feliz, óbvio que o Dorival não está feliz, mas tenta ser inconformado, sabe? Pensar um pouco a mais do que já vem sendo feito, ser corajoso, esse jogador pode entrar ali, é um jogador jovem, tem poucos jogos na carreira, mas ele pode entrar ali, pode dar uma resposta, mas também ter paciência com o erro dele, acho que se a torcida estivesse vendo uma proatividade em fazer algo diferente, pelo menos manter algo que já vinha dando certo, eu acho que a cobrança seria outra, mas vejo uma situação de um certo, um grupo acomodado, um grupo que ganha mais, inclusive, o Carlos Eduardo, o Marcos Gabriel, vejo eles pouco chateados com as derrotas, isso acaba estourando no treinador, que tem conceitos interessantes, tenta cobrar o grupo, se a gente for ver os bastidores, é sempre o Dorival, cara, vamos ter mais concentração, vamos para cima dos caras, vamos se contentar com um pouco, mas precisa mostrar um plano B também, tem erros, tem erros de escolha, não dá para ficar insistindo nos mesmos jogadores que entregam tão pouco, sabe, e é isso, é ver o que vai mudar, precisa mudar alguma coisa, você tem um exemplo ali do campeonato estadual de elenco de aspirantes, tem uma geração jovem muito boa, tem jogadores interessantes chegando, mas precisa mudar alguma coisa, sabe, precisa mostrar um inconformismo, mudar esquema tático, mudar os jogadores que vêm sendo escalados, acho que mudar é muito interessante, você se predispor a mudar, é até uma maneira de você mostrar não ser arrogante, porque esse é meu jeito, é o jeito que eu defino para o Atlético jogar o ano inteiro, não pode ser assim, precisa ter simplicidade o suficiente de aceitar, não está dando certo, vão mudar, então como lidar com uma derrota, vocês torcedores, a gente, torcedor, pode lidar da maneira que quiser, eu optei lidar com mais razão, pensando, pô, trabalho não é de todo mal, tem pontos positivos, tem pontos condizentes com o que vem acontecendo no resto do mundo, tem pontos interessantes nas escolhas também, deu mais minutos para Adler, deu mais minutos para outros jogadores que realmente vinham pedindo passagem, mas, cara, precisa de mais, assim, não vem dando certo, o Atlético não pode se contentar de vencer de Fortaleza, vencer de Goiás, vencer de Fluminense, o Atlético precisa brilhar lá em cima, e para isso precisa vencer dos melhores times do país, Santos e Palmeiras vinham de momentos muito complicados, e mesmo assim conseguiram ganhar do Atlético, o Atlético não mostrando, parecia aquele lutador de boxe que só apanhava, sabe, não conseguia reagir, não conseguia agredir o adversário, dessa maneira que eu falei, é agredir mesmo, mas usando a questão da metáfora, finalizar no gol, incomodar o goleiro contra o Santos, jogou o quarto, quinto goleiro lá, e mesmo assim o Atlético não conseguiu chegar no gol, então, não acho que tem que demitir, não acho que a apiazada vai mudar o destino do clube, e acho que uma mudança de comportamento vai mudar um ano que pode ser muito legal para o Atlético, mas depende dos profissionais que estão lá também, não é só o Durival, não são apenas os jogadores, isso é tudo, é a comissão entender onde está errando os analistas táticos, técnicos, é o departamento de futebol também dar uma pressionada, é cobrar, é a comissão técnica também se sentir satisfeita com o que vem acontecendo, se sentir inconformada, se sentir realmente chateada, da mesma maneira que o torcedor se sente, é o grupo ter mais proatividade, a gente vê Nicão correndo muito, a gente vê Cittadini correndo muito, Thiago correndo muito, mas a gente quer ver todo mundo junto, a gente quer ver todo mundo dando sangue, sabe, independente de ficar com a bola, não ficar com a bola, jogo de transição, jogo profissional, Atlético tem que se entregar, não é, a solução não é botar raça, não, é uma raça organizada, é uma raça com uma tática, com uma estratégia boa, até chegar ao adversário, sabe, então é difícil falar aqui nesse momento pra caramba, assim, mas eu tô dando uma satisfação pra vocês, e eu tô aqui junto, eu quero o melhor pro Atlético assim como vocês querem, a gente tá fechado aqui no 3 pontos, são 8.200, sei lá quantos, inscritos, agradeço todo mundo que tá aqui, sei que já tem gente se desinscrevendo, a gente vê aqui pelos analytics, mas não vamos abandonar o barco não, acho que esse trabalho tem um potencial de melhora muito grande, mas precisa mudar, como reagir a uma derrota, mudando, precisa mudar logo.